E a repórter Priscila Machado também acompanhou a Conferência Nacional de Cultura, que começou ontem também aqui em Brasília. Um dos temas debatidos no encontro foi o incentivo às atividades culturais, como o Programa Cultura Viva, que desde 2004 estimula a participação das populações de baixa renda no setor. Pelos olhares das crianças dá para ver. Todos ficam atentos na hora de ouvir histórias. Mas a criança tem direito também de sorrir, correr na beira do mar e ter lápis para pintar. Esta é apenas uma das atividades que as crianças recebem aqui na Associação Ludocriarte. A ONG fica em São Sebastião, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, e atende a 100 crianças entre 6 e 14 anos. A ideia é ter um espaço para as crianças brincarem no contraturno da escola, um local para exercitar o lado lúdico da vida e soltar a imaginação. Agora é a hora do teatro de fantoches. Na brinquedoteca eles têm a possibilidade de fazer aulas de arte, fazer aulas de informática, ter o encontro com o teatro, com a dança e com todas as artes também de uma maneira lúdica. O projeto existe há quase 10 anos e desde 2006 faz parte do programa Cultura Viva do governo federal, que destinou 180 mil reais para incentivar as atividades culturais do espaço. A brinquedoteca virou um ponto de cultura. A brincadeira é uma das formas principais que a criança tem de aprender. Então ela aprende brincando. Então acho que uma das coisas mais importantes de ter espaço como a brinquedoteca, esses pontos de cultura, é justamente propiciar esse outro espaço-tempo de brincar, de se divertir, de ser feliz, de poder ser criança, de vivenciar as culturas da infância. Em todo o país já existem mais de 2.600 pontos de cultura como este. E a ideia é aumentar a existência desses espaços para que mais pessoas possam ter acesso a atividades culturais. Tema de uma das discussões da terceira Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília. O mais interessante é que aqui o tema é o Sistema Nacional de Cultura, que vai ser estruturante para a cultura, como o SUS foi para a saúde, porque vai unir União, Estado e Município num plano para a cultura. E cada ente federativo desenvolvendo o seu.